As delegacias regionais da Polícia em Barbacena e São João del Rey estão com nova chefia. Em Barbacena, o cargo de delegado regional passou a ser ocupado pelo delegado Saulo do Prado Rodrigues. Você está vendo a imagem aí do delegado Saulo. Ele assumiu o lugar da delegada Flávia Murta, que agora é chefe do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora. Saulo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduado em Ciências Sociais. Ele também tem especializações feitas no exterior. O delegado está há 12 anos na Polícia Civil de Minas Gerais. Já em São João del Rey, cidade vizinha a Barbacena, quem passa a comandar a delegacia regional é o delegado Luiz Carlos Ferreira Pires. Luiz Carlos é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E neste ano, gente, ele completa 33 anos na Polícia Civil do Estado. Quem saiu da chefia lá em São João del Rey foi o delegado Cláudio Geraldo de Oliveira, de 35 anos, de serviço público. Que é o tempo aí limite para poder exercer cargos comissionados na Polícia Civil de Minas Gerais.